O que é isso? Então na aula de hoje nós vamos falar sobre Richard Hart, filósofo contemporâneo que viveu de 1931 a 2007, a transição do século XX para o século XXI, e ele vai desenvolver uma filosofia conhecida como antirrealismo e pragmatismo. O antirrealismo dele diz o seguinte, nós não conhecemos a realidade tal como a realidade é. É, eu só conheço a realidade a partir das minhas crenças. Então as nossas crenças acabam influenciando a nossa visão sobre o? Um, sobre a realidade. E as crenças que nós temos, elas não são naturais, ou seja, não nasceram com a gente. Para nós que colocamos essas crenças ao longo da nossa existência. Então pronto, é antirrealismo. Eu não conheço a realidade como ela é. A gente tem uma ilusão, escreveu uma obra chamada A Filosofia e o Espelho do Mundo, onde ele vai falar sobre isso. Sobre a nossa crença de que o nosso conhecimento é um espelho da realidade do mundo. Quando na verdade, o que nós chamamos de conhecimento, nada mais é do que o espelho das nossas crenças. E as nossas crenças influenciam a nossa percepção da realidade. Ah, então não há verdade suprema e absoluta? Ele vai dizer que não. Não há uma verdade suprema e absoluta. Toda verdade suprema e absoluta não passa de uma crença. Tanto que as crenças são divergentes. Uma pessoa, por exemplo, de direita, tem crenças que vão de acordo com as ideias da direita. A direita defende geralmente o que? Exato. Costa de arma. Costa de arma, o que mais? Catarismo. O que é direito? Catarismo. Contra o aborto. Contra o aborto. É? Conservadores. Conservadores e liberais, né? Os conservadores querem conservar algumas tradições, que, segundo eles, por serem antigas e resistirem ao tempo, são tradições fundamentais para a coesão social, para o funcionamento da sociedade. Os liberais defendem a liberdade, principalmente a liberdade econômica. E, às vezes, divergem liberais e conservadores. Porque os conservadores, alguns, são contra a intervenção do Estado da economia. Alguns conservadores defendem a intervenção do Estado da economia, enquanto outros defendem que não. A economia deve funcionar de acordo com as leis do mercado. De acordo com a livre iniciativa. Enquanto a esquerda tem uma outra visão. Qual que é a visão da esquerda? Sei lá. Que o Estado deve ser um dos meios de produção? Isso aí para os socialistas, né? Os socialistas, o proletariado deve tomar o Estado e, junto com o Estado, os meios de produção. Para que, assim, ele possa fazer uma justa, uma equitativa distribuição dos produtos, das mercadorias, daquilo que é produzido. Geralmente, a esquerda também defende uma visão mais liberal dos costumes. Como o que a gente viu no último final de semana, no show da Madonna. Nossa, Madonna. Só que bosta em batalha. Aquilo ali, para a esquerda, é um símbolo da libertação sexual. A sexualidade que, durante dois mil anos, para a esquerda, para a esquerda, durante dois mil anos, desde o advento e desenvolvimento do cristianismo... A sexualidade foi reprimida durante praticamente dois mil anos. Por conta do cristianismo. O cristianismo considera o sexo pecado. O sexo é permitido numa única circunstância para os cristãos. Dentro do casamento para fins procriativos. Vai bater prazer. Essa é a perspectiva cristã. E, por conta disso, gerou-se, historicamente, segundo a esquerda, uma repressão sexual. E essa repressão sexual foi responsável por muitos dos transtornos psíquicos do ser humano. Inclusive, é o que Freud descobre no século XIX. A histeria, que era um problema que acometia as mulheres no século XIX. Freud vai chegar à conclusão que a maior parte das pessoas histéricas, que são principalmente mulheres, as mulheres, elas assim se tornam por conta de questões relacionadas à sexualidade. Tanto a repressão da sexualidade, como também experiências patológicas de sexualidade. Como abusos, como assédios, como coisas que as mulheres geralmente enfrentam mais. Elas recalcam, escondem, porque a sociedade não permite, ou não permitia à mulher, essa liberdade sexual. E a Madonna vem com esse discurso aí. Começa até os 80, já tem aí 40 anos que a Madonna está fazendo isso. E como até hoje se horroriza. E é engraçado que se horrorizar é certinho. Já vai para a Madonna. O Leonardo, ícone para muitos conservadores. Ele fez um show recentemente, onde as dançarinas tem, que estavam sem calcinha. E aí, essa colapso da Santa, tem que subir e mostraram tudo. Calma aí, agora não. Aí, agora não. Então, aí, de certa forma, dá para chegar à conclusão de que a esquerda, quando critica, tem alguma razão. Porque os conservadores, são conservadores até a vida 2, eu fiz. O Leonardo, como fecha para a direita, o Bolsonaro, mostra o plano. Aí, é uma dona cometa esquerda, né? E é mulher. Exato. O meu tia, o Richard Hart disse que são as crenças, né? Tem a questão dos símbolos cristãos. Mas, ela já faz isso há 40 anos. É o que eu estou dizendo. A briga é até, inclusive, é com símbolos católicos. Com símbolos católicos. Mas, os evangélicos também se indignaram. E, os evangélicos nem usam esses símbolos. Ela entra no palco fazendo o sinal da cruz. Esse sinal é dos católicos. Os evangélicos não fazem o sinal da cruz. A Madonna, ela zoa, ela faz rusa a cruz. Não são símbolos cristãos. Porque, para ela, a igreja é símbolo dessa reflexão sexual. É o objetivo dela, né? Obrigado. Apesar de que, historicamente, de fato, assim o foi. Se a gente olhar para a história da igreja, não só a história da igreja católica, né? Depois que tem a reforma do protestante, os protestantes também fazem a mesma coisa. A caça às bruxas é muito mais moderna do que medieval. Na Idade Média acontecia, mas na Modernidade aconteceu muito mais e quem caçou muito mais foram os evangélicos e os protestantes. O caso mais famoso é o caso das bruxas de Salém, que eram protestantes perseguindo as bruxas. E aí, muitas dessas coisas estavam envolvidas em sexualidade ali. pequenos rituais que essas supostas bruxas empreendiam havia orgias sexuais. Orgias é um crime. Você pega um país como os Estados Unidos, até a década de 50 nos Estados Unidos, mulher que fosse pega, se masturbando, tinha o clitóris cauterizado. É verdade. Nos Estados Unidos. A gente comprou o protestante. Ela é espírita. Então, olha só como é que funciona. E como é que, de alguma forma, tem razão essa questão da reflexão sexual. Então, mas voltando aqui, ele defende também o pragmatismo. Pragma, em inglês, quer dizer prática. Para ele, já que não existe uma verdade absoluta, toda a teoria, ela deve ser avaliada pela prática. Ela funciona na prática? Sim. Então, é a prática que vai avalizar a teoria. Porque tem muita teoria que é bonita. Na teoria. Na prática, é uma... Na prática, é uma... O socialismo, o comunismo. É muito bonitinho do papel. A socialização dos meios de produção, a igualdade. Todos querem tudo em comum. Não é uma prática. Na prática, a prática dos regimes comunistas e socialistas foi de violência. Foi de uma igualdade, muitas vezes, até miséria. Foi extremamente problemático. Em muitos aspectos. Mas isso, de alguma forma, também vale para o capitalismo. Porque, para o capitalismo, a liberdade econômica é produtora de riquezas. Então, os indivíduos podem, livremente, escolher com quem estabelecerão relações comerciais. Mas será que é assim que funciona a prática? Será que há essa liberdade mesmo dentro do capitalismo? Ou o sujeito pobre tem muito menos liberdade do que o riqueza? Como é que funciona isso? Aí, em nome da igualdade, suprime ou diminui a liberdade. Outro, em nome da liberdade, detona a imunidade. Para o pragmatismo, o que importa é a prática. Espera aí. A teoria pode ser bonita, linda, maravilhosa. O cristianismo também é a teoria cristã. O mundo onde todo mundo obedecesse os dez fundamentos, todo mundo se amasse uns aos outros, como Deus os amou, aponta e sacrificar pelo outro. Esse mundo é muito lindo. O mundo é a prática, o mundo real. Inclusive, o mundo onde os próprios cristãos são os piores elementos do mundo. Porque são eles que empreendem mais crimes. Em muitos aspectos. Por exemplo, defendem, por exemplo, não matar. Mas, ao mesmo tempo, defendem posse de armas. E aí, é uma contra-dição. Não matar, mas a posse de arma é um problema. É a posse, o porte. Ah, mas é para a legítima defesa. Mas o mandamento diz para não matar. E Jesus diz o seguinte. Quando... Derem, né? Tava na paz, oferece também a arma. Não reagir. Essa questão de dar outra pancada e de dar outra paz. Não é questão de indivíduo. Não é questão de honra. Não é questão de honra. É porque aí é uma distorção de todo o evangelho, de todo o cristianismo. Se você olhar, todos os apóstolos, com exceção de João, foram martirizados. E nenhum deles pregaram a revolução, nem se revoltaram, nem revidaram a ofensa que eles sofreram. O próprio Jesus morre. Todos os apóstolos dos doze foram assassinados. Com exceção dos Júlios, três suicidados. E João correu por ver isso. Todos foram assassinados. Nenhum defendeu o revite. Nenhum, em momento algum, falou, né? Vamos nos armar para nos defender. Não, sim. Então, uma deturpação ao malabarismo retórico dos cristãos para poderem dizer que Jesus, ou que o cristianismo, na verdade isso está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento eu concordo. E há a possibilidade de legítima defesa. Mas no Novo, não. E só que você conhece o que os abrimos de maneira distorcida falam do patriarca? O que é? O cristão que você conhece, os abrimos de maneira distorcida falam do patriarca? Todos. Porque ao defender o corte de armas, estão distorcendo o Evangelho. Porque o Evangelho não é Jesus. Jesus disse, eu não vim aboliaré, mas vim levá-lo à perfeição. E o ágape, que é o amor cristão, é o amor de sacrifício. Não é o amor que se sacrifica. Você se sacrifica pelo outro. Mas você jamais tira a vida do outro. Não há isso em um momento algum no Novo Testamento. No Antigo, beleza. Ah, mas se está no Antigo, é o Jesus referendo aquilo. Não. Jesus disse que veio levar à perfeição. Porque se ele for referendo, vai referendo a tudo que está no Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, por exemplo, você não pode encostar a mulher. Se ela estiver menstruada, se fica impura. Você tem que ficar sete dias separados. Você não pode usar dois tecidos diferentes. Você não pode coisa no Antigo Testamento que fica do carro. Inclusive, essa própria demanda de exposta legítima defesa. Está lá na uma atada do mandamento. É isso que está. Ah, mas não a atada. Porque essa não é a vida verdadeira, inclusive, para o cristão. Esse mundo aqui é um mundo passageiro. É um vado de lágrimas. A verdadeira vida está depois. Então, por que eu vou defender a minha vida se depois daqui eu vou é do céu? Não, mas a questão é totalmente contraditória. Entende? Por isso que aí está o problema. Mas aí está um problema de igreja. Se eu vou botar aqui, deve pegar o Hortimão. Não, mas na teoria eu não poderia me defender, então. Mas na perspectiva cristã, não tem essa questão de autodefesa. A questão é do céu. Não, não, não. Não, não, não. Aos defesas da fé que eu falo. A questão é do céu. Da fé, principalmente. Porque em nome da fé você move. Mas não tirar a vida dos outros. Não, justamente. Mas só que eu não, por exemplo, eu não posso me deixar levar pelas leis do mundo. Correto? Então, as leis do mundo é justamente isso. Na lei do mundo, você não tem alguém quando tinha legítima defesa. A lei do mundo é que garante a legítima defesa. Está na Constituição brasileira. Está na legislação brasileira. Não tem jeito de ver isso. De jeito de ver isso. Se você matar alguém em legítima defesa, não é considerado crime. Mas você tem que provar que você agiu em legítima defesa. Mas aí ele manda a perspectiva cristã. A perspectiva cristã não quer a morte do percador. Mas que ele se converta e viva. Está lá na Escritura também. Então, matar outro, dar bandido todo. Mas o cara é extra cristão também não. E se o cristão policial, como é que ele vai fazer a profissão dele? Então, aí eu estou dizendo. Tem algumas profissões que não dá para ser cristão. E o cristão não poderia escolher se for levar o cristianismo a um pedaleiro. Agora, se você fizer revisionismo, aí dá. Aí dá qualquer coisa. Eu falei no primeiro horário sobre o Jacques Derrida. O Jacques Derrida vai dizer o seguinte. O que a gente mais faz é corromper os textos. E colocar os textos de acordo com as nossas crenças. Você tem uma quinta crença prévia. E aí você até turpa o texto. Por isso que ele vai falar. Não há nada fora do texto. Está tudo para o texto. Toda tentativa de explicar o texto é uma corrupção do texto. Porque você se afasta do texto. E coloca no texto coisas que você... Creva. É mais ou menos também o que o Jacques Derrida vai falar. Ele vai dizer que as nossas crenças, elas influenciam bastante. Nossa perspectiva do mundo. Um sujeito, por exemplo, de esquerda. Tem muito cristão de esquerda. Aí vai falar incompatível. Pera aí. Compatível. Entre aspas. Porque senão seria incompatível com a direita também. Na verdade, se você for pegar... Politicamente, Jesus não se posicionou a forma. Perguntaram para ele lá sobre a comunidade de impostos. A galera do direito é contra, né? Imposto, né? Falou. Pega a moeda aí. O que está desenhada essa moeda aí? Você ali também. Você ali tem que ser. Não importa. Imposto de dinheiro é deles. Nós viemos em uma outra lógica, o cristão. Uma outra perspectiva. A revolução que Jesus traz é uma revolução do amor. Do amor, do perdão, da misericórdia. E aí o cristão de hoje, numa deturpação completa, Do evangelho que Jesus apresentou, Ele depende de coisas... Tem o Antigo Testamento. Até porque... Uma parte da galera que faz isso é geralmente o evangelho, né? E ele se prende muito mais no Antigo Testamento do que o Novo. Você vê que o Novo Testamento é muito pouco citado. E quando citado, é muito mais pau. E muito menos os evangelhos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, por exemplo, não fala nada contra o homossexual. Aí tem Paulo, Paulo fala. Não, não é. Nós temos um documentado sobre... Por que nós não aderíamos a criar em Paulo Se a gente nem estava com Jesus. Você falou isso uma vez. O quê? Você falou que... Por que que os cristãos seguem mais as questões de Paulo? Sim. E é que... Ele nem tem um evangelho de Jesus. Mas só que... Não há um peso. Uma das cartas deles... Lá vai estar falando que... Que Deus... Que o Espírito Santo é... Como é que fala? Inspirou o Paulo nesse exercício. Ou seja... Quem disse isso não foi Paulo, mas o pessoal foi ensino do Paulo. Mas toda a escritura eles dizem que são inspirados, né? Um monte de pessoas estão meio que inspirados em Deus. E aí essa inspiração ela diverge. Aí volta lá... O Derrida vai falar sobre isso. Essas interpretações... É uma divergência constante. Todo texto... Aí vai falar do texto. Porque o texto tem aporias. Ou seja... Contribuições... Problemas... Impaços... São insolúveis. Por exemplo... A divergência entre... Pedro e Paulo divergem um ato dos apóstolos. Não é escrito por um dos dois. Tem uma divergência entre eles. Sobre a continuidade ou não. Pedro tinha uma visão... De que o cristianismo deveria ficar mais respeito entre os judeus. E Paulo queria uma perspectiva mais expansiva. Levar para os gentios. E aí... Rejeitar algumas leis judais. Por exemplo... Não comer carne de porco, né? E qual era a mais tolerante relação a ele? O que você jogou? O que você jogou? O que você jogou? Não. Mas isso é ponto antiguo do cristianismo. Paulo, nesse sentido, ele é mais liberal. Mas em outros ele é mais moralista do que Jesus. Então, em algumas coisas... Ele fala que a questão de comer carne. Aí ele vai falar... O que te torna impuro não é o que entra. Mas o que sai? Ele já tinha falado isso também, né? O que te torna impuro não é o que entra pela sua boca. Não é comer carne de porco. Fazer um monte de comida que era proibida dentro... Da perspectiva da lei mausáica, né? Ele vai falar... Não importa não o que entra na boca, mas o que sai. Mas ele tá falando em Jesus, no contexto de lavar as mãos. Porque tinha mais de 400 situais diários dentro do judaísmo. Você tinha que fazer antes qualquer coisa. Lavar as mãos. E Jesus tava comendo assim, lavar as mãos e ele falou... Não, o que torna impuro não é o que entra dentro. Não é o que sai. Não é o que eu falo. Isso não torna impuro. Então, vai nessa perspectiva. Eu vou até expandir o cristianismo em regiões onde tinha a questão da comida. Tinha a questão da circuncisão também. E aí Pedro defendia a circuncisão. Paulo defendia que não. Não era necessário. Circuncisão é cortar o pregunso, né? Fazer fimoso ali. Não tem todas essas questões aí envolvidas. Mas aí tem a divergência entre eles. Porque na hora de aceitar estrangeiros, eles tinham que submeter a lei judaica. Entende? E esse é o que eu pergunto. Não é porque ele não queria esses pregunsos. Se você quer se converter, você tem que ser circuncidado. Você não pode comer essas comidas prevenidas, entendeu? Ele não queria levar para o judaico. Não é que ele não queria. Ele não queria levar para o gentil, só que tirando alguma coisa. Tirando essas peduricas, que para ele não era essencial. Não tem divergência. E o Pedro conviveu com Jesus. Paulo não. Olha só. Ele era judeu. E Paulo era mais radical do que o Pedro antes. Porque Paulo era fariseu. O fariseu era um obediente mais rigoroso da lei. O Pedro era judeu. Mas um judeu... Muito bem bom. Talvez nem conhecedor da palavra. Ele era conhecedor porque todo homem... Não escrita. Segundo a tradição, o Pedro era analfabeto. As cartas de pedra não foram escritas por ele. Naquele tempo que acontecia, os autores ditavam para discípulos que eram os escribas. Então, provavelmente, o Pedro não escreveu nada. Pedro, ele sabia alguma coisa? Não, sabia, sabia. Ele não vivia ali no... Sabia, sabia. Sabia, sabia. Tinha contado, mas não era o leitor. Ou seja, os conheciam diretamente. Mas, voltando aqui, vem a terminar, né? Do fundo do coração. Então, para o Hort, a gente acha que tem um certo e errado que está dentro da gente. Ah, meu coração disse que não está certo. Não. Não existe nada dentro do seu coração. Tudo que você acha dentro do seu coração foi você que colocou aí. Todas as crianças foi você que colocou ao longo da sua vida. Então, por exemplo, usar crianças como soldados pode parecer errado, mas para Hort não existe absorvente. Vocês concordam com usar crianças numa guerra? Não. A igreja católica usou, vocês sabiam disso? A cruzada das crianças na idade média. A igreja católica achou o seguinte, peraí. Nós estamos perdendo para os muçulmanos. Crianças não têm pecado ainda, né? Elas são puras. Nós estamos perdendo porque a gente é pecador. Aí Deus está nos castigando pelo nosso pecado. Agora, se as crianças, pô, elas como são puras, elas vão ver aqui. Um massacre, velho. Olha a loucura. Olha o que a religião coloca na cabeça das pessoas. Não está no mundo do Paraguai? Pegada no Paraguai com isso também. Por agora, não sei. Nas cruzadas, eu sei que teve, né? Então, a ética se refere a fazer o nosso melhor solidariamente para alcançar o mundo melhor. Agora, não existe um certo e um errado, um bem e um mal absoluto, mas nós podemos, praticamente, na prática, né? Porque a teoria trabalha com essa perspectiva de barulhos absolutos. Na prática, a gente pode se reunir e estabelecer. Peraí, vamos reunir? Aqui, decidir? Aí, vamos. Decidir a legítima defesa? Entendeu? Agora, se você trabalhar com o idealismo, o que é o problema? O idealismo, ele é muito bonito na teoria, a prática é outra. Jesus era idealista. E o idealismo dele era do amor, do perdão e da misericórdia. Aí, o cristianismo precisou lidar com o mundo real, com o mundo da prática. Aí, o cristianismo vai fazendo o quê? Vai fazendo um contorcionismo para poder colocar algumas coisas no cristianismo que, por Jesus, seriam impossíveis. Essa espada, com certeza, não é a espada da guerra. Ele trabalha com uma perspectiva alegórica. Porque, se fosse assim, ele teria atendido, inclusive, algo que era, segundo a tradição, o interesse de Judas. Judas esperava que Jesus fosse um líder político e fosse libertar o povo hebreu, o povo judeu, da dominação romana. Quando ele percebe que não é isso, segundo algumas vertentes da tradição, ele vai e vem de entrega a Jesus. Porque Jesus falava, meu reino não é desse mundo. Eu não vim para fazer revolução alguma aqui, nem libertar ninguém de domínio de ninguém, nem ajudar vocês a pegar a espada para se libertar. A minha revolução é outra, é a revolução da conversão interior, do amor ao próximo e do amor que é capaz de entregar e sacrificar a vida pelo outro, não de matar o outro pelo seu ideal. Mas o cristianismo pedúrgico, aí usa isso no poder. Porque Pedro reage quando Jesus é preso e corta a orelha do soldado. E Jesus vai falar, quem, pela espada, ele veio pela espada e morrerá. Ele vai e coloca a orelha de volta, restaurando a orelha do soldado. Porque ele vai causar divisão. Quando ele defende isso, inclusive causou a ponto de ser preso e ser morto. Os cristãos depois foram perseguidos no Império Romano. Então vai causar divisão dentro da própria família. Se você for radicar o seguidor do Evangelho de Cristo, você vai ser uma contradição para o mundo. O mundo vai te enxergar como louco. O mundo vai te excluir, vai te perseguir. Vai inventar um monte de mentiras sobre você. Entende? Então você vai criar um conflito com o mundo. Porque o mundo, ele funciona não da perspectiva, a perspectiva da função, do ódio, da cultura de morte, da história. Onde o outro não é respeitado. Então, essa é a perspectiva do mundo. À medida que você assume o Evangelho, você entra em confronto com o mundo. E o mundo funciona na lógica do pecado. Jesus não é a morte do mundo. Aí vai ser incompatível. Essa é a guerra. Entre o cristão e o mundo. Não uma guerra de pegar em armas, que pode eliminar todos os pecadores. Essa é a perspectiva que muitos vão nela ao islamismo. Os infiéis vão matar os infiéis. E nem é totalmente o islamismo. Porque tem muitas vertentes do islamismo que não trabalham nessa perspectiva também. Certo? Então, a ética se refere a fazer o nosso melhor solidariamente, para alcançar o mundo melhor. Que tipo de mundo podemos preparar para os nossos primos que eles deram? Essa é a questão que a gente tem que fazer. Para eles, é o mundo sem absoluto. E toda e qualquer decisão ética tem que ser acordada entre os indivíduos. Se podemos contar com os outros, não precisamos depender de mais nada. Não precisamos acreditar em uma lei moral absoluta para viver como seres éticos. A ética pode ser construída através do diálogo. A conversação, a esperança social, a solidariedade nos permitem construir uma definição prática do bem. Porque essas teóricas só funcionam na teoria, na prática não. Então, esse aí é o pensamento do Richard Hort. Ai, André.